E a agricultura familiar terá na safra deste ano 7 bilhões de reais. E a ideia é investir cada vez mais neste setor, que representa 70% do que é consumido pelos brasileiros. Quase meio dia e o Alisson já terminou o trabalho na SEASA do Distrito Federal. Mas o serviço começa bem mais cedo, por volta das 2 horas da manhã. Ele vendeu 25 caixas de morango e 32 de repolho. O agricultor vive com a família em uma chácara de 5 hectares em um assentamento em Braslândia, no Distrito Federal. São pelo menos 10 pessoas vivendo da agricultura familiar na propriedade. E a produção é financiada por meio de programas do governo federal. Para plantar qualquer coisinha o custo é bem alto. Se não tiver uma ajuda de ninguém, você não tem nem de onde tirar, né? Aí o financiamento é super importante para nós lá. Com os recursos do programa Mais Alimentos, a família do Alisson comprou este carro, que é usado todos os dias para levar a produção da chácara até as feiras. Só aqui no SEASA de Brasília são três vezes por semana. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, até dezembro o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, já liberou 13 bilhões de reais para a safra deste ano. Foram mais de 950 mil contratos. Para a safra 2015 e 2016, são 29 bilhões para a agricultura familiar, 20% a mais do que foi destinado para a safra passada. A agricultura familiar representa mais de 70% da produção de alimentos no Brasil. Segundo o presidente da SEASA Distrito Federal, entre 30% e 40% do que é vendido no local vem de pequenos produtores. Nós temos incentivo de benefícios nas taxas de manutenção do espaço, que produtores têm até 75% de desconto no que ele pagaria. E temos a Ematec dando assistência na questão de padronização, de classificação do produto, preparando ele para essa comercialização do SEASA hoje. O Programa Mais Alimentos, que financia a aquisição de máquinas e equipamentos para pequenos produtores, disponibilizou 7 bilhões de reais para a safra deste ano. O nosso objetivo, agora mais para 2016, é ampliarmos os recursos da compra, da compra direta, ampliarmos o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, para garantirmos às agricultoras e agricultores familiares uma garantia de preço. Nós avançamos também no cooperativismo, com o Programa Mais Gestão, e vamos continuar ampliando em 2016. Avançamos no Programa da Compra Direta. Quando nós lançamos o Plano Safra, a presidenta Dilma assinou um decreto determinando que todos os órgãos do governo federal comprem pelo menos 30% do seu consumo de alimentos da agricultura familiar. Olá! Tchau, tchau.